Valter Aí marcada agora a falta em cima do Valter Valeu aquela pressão no árbitro E agora cada encontrão joga a responsabilidade para a arbitragem É, e dá pra ver claramente o Argel aqui na beira do campo Pedindo marcação ostensiva em cima do Valter Já autorizou, vem mesmo o Valter Autorizado, partiu, bateu! Gol! Gol! Do Goiás! Valter, camisa número 18 Deixa pra ele que ele faz Ele chamou a responsabilidade, foi pra cobrança Soltou a paulada no canto direito do Galato Pra você em outro ângulo Olha aí, a bola Aquela bola venenosa, né? A bola que não faz tanta curva Vem direta, vem forte E o Goiás empata com ele Valter, mais um nele no Brasileirão Goiás 1 Amém, amém! E aí